Sim, a ideia é prepararmos cenários, a ideia é termos um plano de jogo bem definido, sabermos responder a todos os momentos, a qualquer cenário com que nos possamos deparar, mas é lógico que gostaríamos de contar com a presença dele, é o nosso chefe, é o nosso líder, é o treinador principal, é a imagem a que todos os jogadores estão habituados a ver no banco, à voz, ao estilo de feedback, isso é sempre importante que o chefe, que o líder esteja presente. No entanto, relativamente ao jogo, temos todos, equipa técnica, conhecimento daquilo que o treinador pretende, sabemos o que transmitir aos jogadores e tentarmos aproximar sempre ao habitual para que ninguém estranhe a ausência do treinador. Nós conhecemos bem a ideia de jogo, falamos a mesma língua, estamos perfeitamente familiarizados com tudo o que é necessário transmitir para os jogadores, seja em situação de desvantagem ou de vantagem, em feridade numérica ou superidade numérica, os cenários têm que estar preparados, o plano de jogo vai ser bem definido e a mensagem vai ser concisa. Eu vou desempenhar, no jogo, vou desempenhar essa função. Já o fui, é verdade, mas neste momento não penso dessa forma, penso enquanto treinador adjunto. Sou um coadjuvante do treinador Costinha e sigo as ideias dele porque também me identifico com todas elas. Naturalmente é um jogo, como todos os outros da segunda liga, é habitual que todos os senadores transmitem, é um jogo obviamente difícil, num estádio que presumo que vá ter bastantes adeptos, contra uma equipa que atualmente é uma das mais bem pontuadas nesta segunda volta, penso ser a sétima mais bem pontuada. No entanto, nunca deixou de sair, ou nunca deixou de estar na zona da despromoção, que luta pela vida, que tem as suas armas, uma equipa com alma, com uma forma de jogar bem definida, bem concreta, e que nos vai dificultar, obviamente. Não é fácil para qualquer equipa disputar um jogo fora de casa. Matosinhos é um estádio, o Estádio do Mar é um estádio com especificidades, com um público bastante ruidoso, que apoia, exigente, e que obviamente vão esperar mais uma vitória do Leixões, e nós temos que estar preparados para contrariar tudo isso, a manter a ambição que mantivemos até hoje, e voltar às vitórias. Sim, eu acho que esses ingredientes têm que estar presentes em todos os jogos. Obviamente que vai ser um jogo especial, porque o Leixões está numa situação delicada, está a lutar com todas as suas forças, e se calhar, como diz, provavelmente haverá momentos do jogo em que temos que apresentar outras características que não só a qualidade do jogo, e dar a resposta necessária, porque o jogo não é só... Há momentos sem bola, há momentos em que temos que saber sofrer, há momentos em que temos que nos unir, que estarmos mais compactos, há momentos em que temos que reagir a um erro, uma má decisão, e realmente se o Leixões apresentar uma alma e o espírito que tem apresentado, vai ter que exigir de nós esses ingredientes que falou. A luta pelos pontos, a luta pela vida do Leixões... Pode tirar discernimento, digamos assim? Sim, penso que sim. Isto vai estar sempre presente no circunstante dos jogadores. Mas também não vai trazer, obviamente, relaxamento da nossa parte. A posição que nós ocupamos em relação ao Leixões são posições bastante diferentes, são apostas. Mas, como digo, eu acho que a nossa obrigação, só pelo facto de representarmos um clube com a Académica e estarmos ainda em competição, faltando ainda sete jornadas para acabar, é sempre lutar pelos três pontos, é isso que vamos tentar fazer. Percebo a pergunta. Prefiro estar nesta posição do que na posição do Leixões. Já estive na minha carreira, sei que não é fácil. O tempo vai passando, as jornadas vão diminuindo, mas não implica que a qualidade não se mantenha por parte de Leixões. E nós, pelo facto de representarmos um clube com a Académica e estarmos ainda próximos de lugares bastante acessíveis, acho que é a nossa obrigação a procurar atingir um lugar melhor. É uma das formas. Mas eu acho que o dia-a-dia de quem é profissional de futebol, isto não é uma banalidade, é mesmo verdade. Eu acho que todos os momentos servem para representar com dignidade o clube que representamos. por isso... E todos os dias, todos os dias, seja em treino, seja em jogo, são dias, não sejamos hipócritas para nos promovermos a todos. Futebol é mesmo assim. Por isso, eu acho que é de aproveitar todos os dias, todos os treinos, todos os jogos, todos os momentos em que nos podemos tornar melhores. e, obviamente, como disse inicialmente, a obrigação de sermos profissionais. Obrigado.